Fala galera, beleza com mais o nosso canal e galera, nós estamos vendo aqui o nosso novo aplicativo aí, desculpa pela zoada aí do fundo que vocês estão ouvindo aí né, então aqui eu me mudei, estou morando em outro lugar e sabe que tem muita movimentação aí e atrapalha, mas beleza, isso aqui é o nosso novo aplicativo, ele é igual o outro como vocês podem ver né, mas ele não é online, eu vou apertar aqui nele, eu vou deixar o link na descrição, Vamos acabar de escutar aí, passou a moto, o pobre sofre, mas então vou apertar aqui no aplicativo, olha a imagem que vocês acabaram de ver aí agorinha, ela aparece rapidamente, E aqui apareceu esse negócio de termos, que você concorda com o aplicativo, etc, negócio de segurança, então vocês apertam, esse nome aqui é accept, que é aceita, Então aperta, aperta aí né, já aceitei, e agora olha que top, você tem dois menus, você pode ver que tem um menu do site, que é esse pretinho aqui em cima, esse daqui, Quando você vira pra cá, você encontra outro menu do próprio aplicativo, e galera, outra coisa, ele não é online, assim, não online, que atualize sozinho, Então, vai ser complicado aí né, tudo aqui vai ser atualizado sozinho, automaticamente, essas abas aqui, elas vão ser atualizadas sozinha, Já é, já é, o aplicativo, tem que ser atualizado, mas vai demorar muito, muitos meses ainda, até eu criar alguma coisa, ele será, então vamos lá, Esse daqui ó, como vocês podem ver, ele não vai, é, cair assim, igual o outro, o outro, é, ele parou, é, parou geral, Esse daqui não parou, de jeito algum, e nem vai parar, por causa que esse daqui é sem, é pré-pago, é de graça mesmo, Olha só, Eu fico dignado com uma coisa dessa, Eu vou apertar pra cá, ó, pra esse lado aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos aqui, Barme Online, Ele é muito famoso, pra quem não sabe, o criador, desse, Barme Online, aqui sou eu, Olha aqui ó, cada Barme que você, está lá, aqui, você pode, é, colocar na sua capa do canal, sem dar erro, na imagem, Então, quem quiser, aí, abaixa uma Barme dessa, e coloque na capa do seu canal, ou, faça, ou, coloque o seu nome, Na Barme, na Barme, coloca na capa do seu canal, que ele vai, tranquilamente, e sem dar erro, Temos outra aba, também, que é essa daqui, olha, 4 divindades, aqui é no Twitter, então, olha aqui ó, Aqui nós vamos publicar coisas aqui, vamos publicar códigos com Robux, e como vocês podem ver, tem códigos aqui ó, Deixa o seu like, aí ó, tu, 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 então, vai dar like né, e aqui nós temos o nosso, tu, quer dizer, Na Twitter, é só, aqui nós temos o nosso Discord, e aqui não tem mais nada, como vocês podem ver né, Então, tá aqui nessa Discord, eu só apertar aqui ó, e vocês entra aí, geral, deixa eu voltar pra cá, E outra, nesse aplicativo aqui, você pode colocar tema, se você for menina, menina, e goste de alguma cor estranha, Tipo, rosa, azul, rosa, azul, então, olha só, vou apertar aqui, em tema ó, e olha, quanta, é, quanta, os, quantos temas que tem, Tem, tem um modo de tema pra você, eu coloquei já tema preto, como vocês podem ver aqui em cima na notificação, E aqui também ó, tá no modo tema preto aqui né, blacker, e aqui vocês escolhem o seu tema, se você quiser, Tipo, vermelho, amarelo, essas coisas, eu vou fazer um teste, eu vou colocar aqui o tema azul, Então, ele vai aparecer um anúncio, não apareceu anúncio, eu acho que eu tirei ele né, olha aqui ó, ficou azul, Vermelho, rosa, roxo, azul, essa aí ficou muito lindo mesmo, é, temos, mod de cores, e aqui ó, acho que vocês podem escolher né, Deixa eu ver aqui, ah, pode não, mas aqui ó, um mod de cores, eu vou pegar o azul, Olha aqui em cima, ele já atualizou, ele atualiza sozinho, quando você, é, escolhe algum tema aí, Eu coloquei uma lista de download, olha aqui embaixo ó, download list, o que é isso? Quando eu apertando, quando eu aperto nele, olha que aparece, aparece que não tem nada né, Mas se você abaixar algum marquinho, qualquer arquivo, aplicativo, nesse, é, nesse aplicativo aqui mesmo, Tipo, se eu baixar um arquivo de mod, de hack, olha o que vai acontecer, deixa eu achar aqui, Vou mostrar pra vocês, o que vai acontecer, se eu abaixar um arquivo de mod, qualquer coisa que você, é, abaixe aqui, olha o que vai acontecer, Eu vou baixar esse modo aqui, Tá vendo, aqui de salvar, é, salvar, é, no arquivo aqui né, filha, ou abrir o arquivo, ou então, cancelar, Eu vou mandar aqui ó, salve, salve, no arquivo, vamos ver se foi, vou vir aqui em download list, Olha aqui em cima aí, lá, tá vendo, já tá baixando, já fez o download, olha aqui em cima, aparece até o horário, E aqui, ó, e aqui vocês, vê aí né, como, isso daqui é um arquivo, lógico que não vai abrir, Então, se você baixar alguma foto, algum aplicativo, daqui mesmo, vocês já podem abrir tranquilamente, Aqui já é um arquivo, aqui é né, Aqui vocês podem apagar, ó, pra não deixar, é, um modo de listinha ainda, Esse tal de refrescação, essa coisa aqui, ele é pra atualizar, a, página, do site aí né, Quando eu tenho algum problema, temos ação, o ação é pra divulgar, o aplicativo, Então, eu coloquei, um link, aí, do nosso site, Quando você apertar em divulgar, ele já vai enviar o link do site, Pra qualquer lugar que você queira, tipo, vou apertar aqui em ação, Olha aqui, vai acontecer, ele vai pedir pra você compartilhar, é, o link do site, Você pode escolher qualquer lugar aí, ajude nós aí também, nosso aplicativo, É, a crescer novamente, já o que o outro morreu, Isso aqui nunca vai morrer não, então, fique tranquilo aí, Aqui, temos o sobre, o sobre, ele é, sobre o aplicativo, olha aqui ó, Ele é a versão 1.0.25, a foto ficou bonitão galera, Pronto, deixa eu vir aqui, deixa eu tentar virar, Eita, lembra, eu tenho que sair daqui né, e eu mexo na lei, E aqui tem o modo sair, que é quando você sai geral, tá vendo galera, Isso aí geral, então, eu vou deixar o link na descrição, É muito rápido, é só você apertar no link, E automaticamente, ele vai, é, ele enviar o download, automaticamente, Então, se tiver algum, se tiver algum problema no link aí, Vocês comentem, aí embaixo, que eu mando outro link, Pra vocês fazerem o download, Ele vai estar ainda bem disponível, é nosso site, Então, até o próximo vídeo, fui!